Música Nesta manhã foi apresentado na Câmara de Vereadores de Porto Alegre o projeto de lei de educação, ciência e tecnologia, sul-riograndense de Pelotas, cancelando por dois dias as aulas após os alunos e servidores passaram mal. Há suspeita de contaminação por meio da água que apresentou mudanças no cheiro e na cor. Foram interditados no Instituto bebedouros e aparelhos que aquecem água para o chimarrão. Amostras de água dos 21 reservatórios do IFSUL foram colhidas e o Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas e o curso de Química realizarão análises. A previsão é de que o laudo esteja pronto nesta quarta-feira. Música Música